Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas, muito bom ter a sua companhia e audiência e mais um boas novas no ar hoje o programa sensacional, uma pessoa extraordinária hoje, uma história de vida linda, uma missão muito clara e bonita, você vai aprender muito no Mude de Canal, antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou pra Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo legal André? Oi que você tá amigão, como tá a movimentação aí na Central de Semeadores? Tão animado aí André, temos aí... Tu tá elegante hoje hein rapaz? Oi? Hoje eu tô mais light, tu tá elegante aí, todo arrumado. Pois é né hoje eu tô disfarçado de pastor aqui. Uma mulher que arrumou hoje aí tu tá ligado. Fico brincando com o pessoal aqui, quando eu cheguei hoje eu tô de pastor, aí eles ficam brincando aqui na equipe aqui na Boas Novas aqui. Mas olha só Paulo, o André... Até chamou de Paulo, tá vendo? Até chamou de Paulo, é a Paula André, lá de Piabetá aqui no Rio de Janeiro Piabetá André, é ali em Magé já indo quase pra região serrana né? É. Que legal, o 5.1 chegando ali. É no pé da serra quase ali né? Isso. E o 5.1 chegando, digital aqui no Rio de Janeiro e a Paula tá assistindo ali a Boas Novas, que coisa linda né? Maravilha. Muito bom isso. Então um grande abraço a todo o pessoal dessa grande região de Magé aqui no Rio de Janeiro, vamos semear pessoal. Agora também André, vamos tentar fazer a brincadeira aqui que é nessa semana mesmo, acho que faz uns dois programas aí, a gente falou do Davi Ramos aqui no Rio de Janeiro, que ele assistiu Preciosa Memória e o Roscão a gente conseguiu aí, acho que o Roscão vai conseguir jogar uma palhinha. Ele mandou um áudio pra gente cantando? Uma palhinha, vamos ver aí. Como é que é o áudio do Davi? Canta aí Davi. O Espírito de Deus Convoca Obreiros para Trabalhar Olha aí. É, mas o que é? África, Ásia, Europa As almas Estão a chorar A almas pro Davi, obrigado aí gente. A almas pro Davi Pode ser o seguinte, Ronaldo, pra mim por favor Convida ele pra vir aqui no próximo Preciosas Memórias. Pronto. A gente vai ter gravação, acho que depois de amanhã aí Vamos ver, dependendo do dia que vai no ar também Mas vamos fazer o contato pra trazer ele cantar no ar aqui. Foi no Boas Novas no ar, agora ele vai cantar no próprio programa. Olha aí, tá vendo? Tá aí lançado o desafio. Fez isso e os semeadores vão começar a mandar mensagem aí cantando, tá bom? Ih, vamos lá, vamos lá. Vamos agitar esse negócio. Um grande abraço pra você pra todo mundo do Rio de Janeiro, todos que não assistem na Boas Novas Digital, Analógico em algumas capitais que não teve ainda a mudança do Analógico pro Digital, tá bom? Deixa eu apresentar também rapidamente aí um projeto muito bonito da Rede Boas Novas voltado pra crianças. A gente tem investido muito nas crianças. É um aplicativo de conteúdo, de desenho, de histórias de atividade, de música é o Gospel Kids. Veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito Já imaginou o seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela Palavra de Deus com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui no Gospel Kids o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil Para crianças até 6 anos eles têm muitos vídeos, brincadeiras jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos Para baixar é muito simples basta acessar a Play Store do seu smartphone no Android Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo Hihihi Esse é o Gospel Kids é bom? Disponível apenas para celulares Android gratuitamente é só baixar e dar na mão do seu filho que você vai ver que é automático parece que ele conhece o aplicativo há mil anos a criança pega aquilo vai com o dedo mexe em tudo vai aprender sobre a Bíblia histórias, músicas é algo que vai edificar muito a sua casa vou para um rápido intervalo uma volta Pedro do Borel está aqui comigo volta já já Gente, a nossa comunidade de hoje é uma pessoa me sinto até honrado mesmo dele estar aqui com a gente já esteve em outras situações comigo no programa Antenados Pergunta eu preciso fazer uma introdução para ele o que eu acho muito interessante na Bíblia também eu acho que ele se enquadra muito bem nos exemplos bíblicos João Batista tem esse nome não porque o sobrenome dele é Batista não era Batista era Batista porque ele batizava as pessoas ou seja o chamado que Deus deu para ele ele exercia com tanto primor que o que ele fazia se tornou a identidade dele quem era então ele passou a ser conhecido como João Batista hoje eu tenho um caso idêntico aqui só que é com o Pedro e não é Pedro Batista é Pedro do Borel Pedro, obrigado pela tua presença por quê? porque a missão que Deus te deu é no Borel e isso se tornou a tua identidade sim as vezes quando você fala quem é o Pedro do Borel o pessoal pensa que aquele cantor lá o negro do Borel achei muita gente Pedro do Borel gente ele se converteu ele está indo em boas novas lá não é o Pedro Pedro, obrigado pela tua presença irmão é bom estar aqui falei da maneira correta tua missão de vida se tornou um pouco a tua identidade exatamente o nome Borel é quem você é eu fui agregado pelo tempo que eu passei lá eu fui passar três meses no morro meu sonho era ir para a África tinha um desejo de ser missionário na África fui passar três meses no morro e fiquei apaixonado pelo lugar e fiquei lá 21 anos só 21 você nasceu num lar cristão não esse teu chamado de ajudar as pessoas veio antes porque tem uma coisa que a gente fala assim ah, eu citei Jesus aí me veio um chamado de querer ajudar as pessoas as vezes isso vem antes isso é natural as vezes inato das pessoas de querer servir pessoas menos favorecidas eu acho que isso é uma confusão que tem na vida de muito crente é a questão da vocação eu acho que eu aprendi a cuidar de pessoas através da minha mãe minha mãe não era cristã ninguém melhor minha mãe não era cristã minha mãe era cristã mas no nosso contexto era católica mas eu via minha mãe com muito carinho com muita misericórdia cuidar de pessoas ajudar pessoas eu até acho que falta um pouco hoje a política dos bons vizinhos eu tenho 54 anos e eu vejo que antigamente você tinha aquele bom vizinho que o homem falava assim vai lá e pede uma caneca de arroz vê se ela pode dar um copo com óleo então você aprendeu essa questão de ajudar pessoas então a minha mãe falava assim depois no final do mês quando eu fizer a compra eu devolvo pra ela então eu vivi nesse meio no meio que minha mãe era uma copeira e quando ela pegava alguns sanduíches que sobravam no hospital ela vinha no meio da rua dando pras pessoas que moravam na rua então eu aprendi vendo muita coisa mas não conhecia o evangelho não e aí? então isso pra mim é uma escola né então a gente não pode medir as pessoas se ela é crente ou não é mas o teu encontro com o evangelho genuíno de Jesus Cristo foi algo natural? foi algo... não, foi muito ruim né primeiro porque a primeira vez que alguém me falou de Jesus foi um pastor ele olhou pra mim e disse pra mim Deus não se agrada do seu cabelo e tinha cabelo naquela época? muito cabelo muito cabelo cabelão? eu tinha 15 anos morava em Bangu em Vila Aliança gostava muito já de rock gostava dos grupos e aí ele falou pra mim que Deus não se agradava no meu cabelo eu respeitei a idade dele queria mandar ele pra tudo em qualquer lugar mas eu fiquei quieto aos 17 anos uma mulher eu tava voltando no Maracanã fui ver meu time jogar um grupo de mulheres entraram no ônibus e falaram assim os cabeludos não vão pro céu qual o problema do cabelo? não sei até hoje eu não entendi e olha que a mulher com cabelão que falou isso né é mas aí eu entendi depois eu fui compreender talvez isso foi a maior escola na minha vida e com 22 anos eu tava no complexo do Alemão numa menina falou pra mim assim Jesus te ama e eu já tava meio né cruzecido cruzeiro já tava não é reserva não mas já tava armado com os crentes né e aí eu olhei pra ela e falei assim ama todo mundo Jesus ama todo mundo vocês crentes são tudo a mesma coisa o que vocês querem é que a gente vá pra igreja deixe de usar isso usar isso corte o cabelo tem dinheiro pastor aí pronto desabafou tudo eu fui agressivo com ela ela olhou pra mim e ela disse assim como é que é seu nome ali foi a maior lição da minha vida ela me enxergou ela não viu só o meu cabelo na minha roupa ela agiu com o espírito oposto e quando ela perguntou meu nome ali foi difícil né porque eu tinha uma história eu tinha um nome eu tinha uma história dentro de mim eu não só tinha um cabelo grande uma camisa rebelde eu não só tava numa comunidade fumando eu tinha uma história e quando ela me perguntou meu nome eu sempre digo pras pessoas por que meu nome é Pedro Rocha Júnior meu nome é Pedro Rocha Júnior porque meu pai é Pedro Rocha eu trago um legado do meu pai mas o legado do meu pai não é muito bom não né porque ele foi embora quando eu tinha 8 anos ele deixou minha mãe sozinha e quando as pessoas diziam que Deus era pai era difícil pra mim pai? que nada não tem nada de pai não se é pai que nem meu pai eu tô fora mas ali começou assim uma conspiração de amor de Deus pela minha vida e eu compreendi muito bem talvez isso hoje é o que eu procuro fazer cada um tem uma história e a gente não pode julgar as pessoas cada um tem uma história a gente precisa enxergar pessoas e não apenas olhar olhar você olha pra todo mundo mas enxergar você enxerga e a partir disso a partir daí eu falei alguma coisa pra minha namorada o que mudou subir no morro pra fumar um depois voltar no morro pra ajudar as pessoas é mas eu nunca imaginei que isso aconteceu na minha vida foi todo um processo aí dali em diante eu comecei a falar eu quero conhecer Jesus eu quero conhecer Jesus e a minha namorada falou vamos na missa eu não quero ir na missa eu quero ir na igreja de crente aí fui entrei pela primeira aí entrei pela primeira vez numa igreja eu tava com a camisa da Jenny Jobs numa calça Led Zeppelin entrei na Rádio Boas Novas 28 de setembro quando eu entrei ali uma diaconisa olhou pra mim Valkyrie nunca mais esqueço ela falou pra mim eu vou chorar aqui ela falou assim seja bem vindo você é muito amada e ela fez uma coisa comigo que ela pegou na minha bochecha e disse assim você é um chuchu de Jesus eu falei como é que eu vou falar pro meu amigo que eu sou um chuchu de Jesus o maior cabelão e ela me deu um abraço um abraço que parecia assim e eu de bondade com a minha namorada ela me largava eu olhava pra minha namorada e eu ficava e aí largou e aí foi foi amor e eu aprendi o primeiro hino que eu cantei foi Nosso Deus e a Soberana e eu não esqueço se eu te chamar de chuchu não não vou te chamar isso aqui não é verdade daí Deus te colocou numa rota de servir mesmo de entregar a vida eu não conhecia a Bíblia não mas ali parece que encheu meu coração de atos 420 eu nem conhecia mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido eu queria falar de Jesus pra todo mundo eu até me tornei um cara meio chato mas assim eu fui aprendendo eu falo pra todo mundo que tá me ouvindo agora escola bíblica dominical você precisa frequentar faz bem pra alma tem uma estrutura maravilhosa olha o cajado aí eu quero mostrar um vídeo aqui e puxando pra um acho que existem vários projetos que já foram desenvolvidos que Deus usou muito trabalho já conseguiu centenas de milhares de pessoas e eu quero pegar um específico acho que esse é do projeto Veja o Jardim do Jardim Gramacho Jardim Gramacho vamos dar uma olhada nesse vídeo veja só o projeto tá limpo foi um desafio que Deus colocou no nosso coração quando nós voltamos do Egito e a gente começou a sonhar sobre um lugar que a gente pudesse trazer sustentabilidade pra algumas famílias e a gente pensou na questão da limpeza do morro e a gente sonhou com algo parecido limpando o morro mas riscando a vida o projeto de estar limpo se bateu no conceito ecologia social que envolve as famílias o lugar o espaço e a gente tá visando as famílias que não tem hoje mais acesso a um trabalho formal essas pessoas vêm até nós procuram um trabalho e assim conseguem sustentar novamente as suas famílias de forma digna e uma coisa legal também que a gente quer contar limpo é gerar responsabilidade por quê? porque se cada um limpar o seu beco o morro todo vai estar limpo e o nosso principal objetivo não é apenas limpar o morro mas é entender que existe lugares que tem lixo que só tem uma pessoa que pode tirar que é o lixo da alma e por isso que a gente quer trabalhar nesse plano de pessoas olha gente que vídeo lindo a gente tava conversando aqui a esposa falando com sotaque eu tentando descobrir italiana é como é que ela fala? foi criada na Suíça eu digo romanticamente dá um filme em tua vida Pedro minha esposa desceu os Alpes suíços onde desce neve passei a encontrar comigo no Monte Boré onde descia a bala uma das coisas que eu pensei que achei muito bonito tem que ir pro break deixa pro break na volta a gente fala um pouco mas é essa visão da sustentabilidade em todos os sentidos que era a questão de limpeza de reciclagem existe a sustentabilidade mas é de que eu acho muito interessante isso a gente às vezes gasta muita energia até com crentes igrejas querendo fazer alguma coisa social mas no sentido de ah vamos levar comida importantíssimo não parem continue mas não dá bicicleta não dá o peixe em si não é pescar vou falar sobre isso aqui até que ponto a gente ajuda ou acomoda as pessoas fazendo o tipo de missão social que a gente acha que está fazendo deixa um rápido break daqui a pouco eu volto olha no último bloco a gente estava falando um pouco sobre a palavra que me veio em mente ali que é sustentabilidade que é assim ensinar as pessoas a criarem uma atividade onde elas tenham renda própria não precisa sempre ficar dependendo das pessoas porque essa mentalidade da dependência isso é muito complicado então por exemplo talvez em dezembro muitas iniciativas levariam isso aqui dariam de presente para alguém que falava você não tem dinheiro para ornamentar sua casa está aqui uma árvore de natal para você o Pedro falou o seguinte não não eu vou ensinar elas a produzir esse negócio aqui é o conceito para vender e ter uma renda própria tem uma história por trás isso aqui foi feito com material isso então é o projeto do Jardim Gramacho chamado Fábrica de Coração então a gente chegou no Jardim Gramacho claro que é muito difícil eu falar isso aqui era o maior lixão da América Latina o governo foi lá e fechou por que fechou? era uma comunidade produtiva que vivia da renda do lixo e fechou hoje você tem uma comunidade eu não vou dizer preguiçosa porque não são preguiçosas mas que perdeu o seu feeling e hoje você tem eu sei que você é muito criticado que eu estou falando aqui mas hoje você tem várias organizações que não está errado você dar uma cesta base não está errado não está errado você dar a roupa não está errado mas você começa a acostumar as pessoas a ficar sempre esperando essa doação e quando a gente chegou lá eu falei para os meninos eu falei assim eu não vim para te dar nada eu vim para te conhecer quero andar contigo aí começavam a andar você trouxe alguma coisa? não, não trouxe nada e aí a partir daí eu falei o que a gente pode fazer? aí começavam a andar no meio do lixo com eles lixão eu falei ó eu tenho uma ideia o que? vamos pegar madeira vamos fazer coração porque tem uma história por trás ou seja eu digo assim o lixo da injustiça nós vamos pegar ele vamos produzir em arte então o lixo que o Rio de Janeiro produz e manda para lá clandestinos o que a gente puder aproveitar a gente ia aproveitar então o que a gente começou a fazer? construir pontes que pontes é essa? pontes que ia gerar possibilidade para esses meninos saírem da inércia e construir alguma coisa no começo eles não queriam muito não vamos catar madeira aí começamos a catar madeira e começamos a fabricar corações fábrica de corações e pintar os corações aí um menininho de 12 anos falou assim tio mas se o pessoal não gostar dos nossos corações? eu falei o que você sugere? vamos fazer um coração branco e vamos botar um giz de cera eles podem pintar da maneira que eles querem empreendedor você só precisa e hoje a gente vende muitos corações só que no dezembro a gente teve a ideia de fazer árvore de natal então toda essa madeira que está aqui ela é catada no lixo transformada todos os seus projetos que você então trabalha hoje no Borel no Jardim Gramacho e no Egito e você morou no Egito quatro anos a gente viu ele sempre com esse intuito de criar possibilidades e sustentabilidade exatamente de criar a possibilidade de fazer levanta então vou dar um exemplo prático aqui nós pegamos um menino na rua chamado Bessin ele tinha 10, 11 anos esse menino vivia dentro de uma caixa conseguiu fugir morou na rua do Caio pegamos ele esse menino ficou uns quatro meses sem tomar banho não tomava banho começou todo um processo ensinando esse menino um ano, dois, três, quatro, cinco alfabetizando e foi hoje esse menino é cozinheiro do Hilton Hotel né então é mudou completamente está casado a oportunidade da vida dos filhos exatamente está casado com gerações dele menino que a gente pegou na rua então assim amar pessoas eu diria aqui no programa Boas Novas né foi falado aqui antes eis que trago Boas Novas de grande alegria que será para todo o povo então eu sempre digo para as pessoas assim que as pessoas estão cansadas de versículos decorados elas querem versículos encarnados que ande junto que ouça que enxergue e eu digo sempre mas mas você prega o evangelho eu digo assim o que é pregar o evangelho? essa é a minha pergunta então eu digo hoje com muita com muita propriedade eu não prego o evangelho para as pessoas se converterem eu prego o evangelho porque eu creio no evangelho se elas vão se converter eu não posso converter e nem convencê-las mas ninguém pode me impedir de amar essas pessoas e Jesus falou muito claro quando ele ressuscitou assim como o pai me enviou eu também vos envio a pergunta é clara no texto como o pai enviou Jesus? só tem uma resposta porque Deus amou e lhe enviou e Jesus vem morre, ressuscita e diz assim como o pai me enviou eu também vos envio então o reino de Deus ele é movido por quatro letras O B D C se você entender essas quatro letras você vai amar pessoas você vai pagar um preço como o missionário que viajou Egito e a gente está aqui no Rio e tudo grande cidade é muito diferente as pessoas são diferentes a gente é gente então isso é uma outra uma pergunta é uma outra religião o dia que a gente tirar o conceito de que missões missões não é não é região missões não é lugar missões gente é gente em qualquer lugar existe uma linguagem chamada amor que qualquer pessoa entende é universal essa e no Egito eu aprendi o seguinte as pessoas as pessoas sabem quando são amadas você não precisa nem falar só andar com elas então as pessoas sabem quando você enxerga quando você quer estender a mão você não precisa falar uma palavra por isso que eu acho que tem alguns segredos da Bíblia que a gente precisa entender a Bíblia fala assim a janela do corpo são os olhos se os teus olhos são bons então o teu corpo terá luz então a gente precisa aprender a enxergar as pessoas olhar para elas e falar quem elas são em Deus e quem faz a diferença é o que o Paulo disse nós não sabemos orar como convém mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespri todo mundo fala inespremível não tem nada de inespremível inespremível é o que tu pode fazer agora o inespremível é aquilo que só ele pode fazer e aquilo que ele pode fazer se chama caminho de Emmaus você fala com as pessoas o coração dela está ardendo ela não fala mas quando você sai de perto ela vai falar assim tem alguma coisa diferente ali e aí quem faz o resto tu tem uma paixão um amor muito grande porque faz só conversar não precisa nem falar muito o jeito mesmo como você olha quando a gente mostra esse vídeo você vê uma imagem de uma criança alguma coisa tu fica emocionado assim com muita facilidade e você faz isso há 28 anos hoje você se entrega a servir pessoas já se sentiu desmotivado querendo parar muitas vezes muitas vezes até recente no sentido de crescer muitas pessoas já foram assistidas mas é uma caminhada diária e talvez pelo programa de você já assistir em alguns lugares assim pela audiência talvez eu usaria isso aqui para deixar um exemplo muito claro para todo mundo que está ouvindo a gente eu aprendi isso no meu quarto uma vez orando eu estava orando e o meu filho entrou no quarto até então não sabia mas eu vi a porta abrindo e aí eu falei só pode ser minha esposa e meus filhos ninguém vai entrar no meu quarto eu estava orando de joelho ali no meu tempo e eu vi aquela mãozinha assim aí eu papi papi eu virei já a impressão que o Espírito Santo saiu de mim porque eu virei já chateado falei cara tu me atrapalhou papai está orando rapaz você não pode entrar no quarto papai está orando ele falou não Deus sabe que é importante que eu preciso falar contigo ainda coloca Deus no meio deixa eu ir assim olhando para ele coloca Deus no meio ainda aí ele falou se não papi é importante o que é importante cara importante é tu deixar eu parar de orar e depois tu vira falar comigo ele falou aí ele ficou quieto falei fala o que é que você quer aí ele falou assim eu posso ver televisão falei cara vê televisão importante dia Luca por favor dia Luca dia Luca aí ele falou não papi não é que vê televisão importante é que eu quero te obedecer acabou né irmão silêncio eterno eu olhei eu aprendi que ali homem não chora eu fiz assim e ele ficou me olhando eu falei assim vai ver televisão vai 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 ele falou viu que é o mais importante agora o senhor pode continuar falando com Deus e eu estava de joelho ainda eu estava encostando na minha cama não aí quando eu fui pedir alguma coisa né continuar minha oração eu ouvi aqui dentro isso me impulsiona muito eu ouvi aqui e você Pedro quer me pedir alguma coisa ou quer me obedecer aí acabou né aí você fica ali posso terminar por aqui tá bom irmãozão então acho que é obedecer cara Deus te abençoe quando você obedece sou fã seu o amor se transforma a missão que Deus te deu e da clareza amém da missão que ele te deu se tornou a tua identidade amém João Batista temos Pedro do Borel obrigado tá irmão Deus te abençoe tamo junto um abraço Gianluca e Noah e Noah são italianinhos também ou não? são carioca tem quatro nacionalidades é brasileira, italiana suíça e nação rubro-negra o Jair está falando é tem que obedecer mais um pouquinho valeu um grande abraço obrigado pela sua audiência deixa a benção e até o próximo boas novas no ar tchau tchau e aí e aí e aí e aí Música